É só você escutar, entender o que tenho a dizer Que a solidão vai ficar cada vez mais longe Baby, vou ligar toda hora Vou te dar muita bola Vem ficar perto de mim É só você escutar, entender o que tenho a dizer Que a solidão vai ficar cada vez mais Eu quero ouvir vocês, baby Vou te dar muita bola Vem ficar perto de mim Só um pouco mais alto, baby Vou te dar muita bola Vem ficar perto de mim Vem ficar perto de mim Baby, vou ligar toda hora Vou te dar muita bola Vem ficar perto de mim Muito obrigado Muito obrigado